Fala galera, tudo bem? Aqui é o Wesley Pena e o vídeo do canal hoje vai ser sobre o final de semana em Paraty. Três dias lá naquele lugar lindo, maravilhoso. Então, espero que você curta o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like aí que vai ajudar bastante e compartilha. Não faça igual esse bichinho aí que me ignorou, ok? Então, espero que você seja um pouco mais legal que esse bichinho e deixa o like aí e compartilha. Valeu, vamos lá! É, sobre o dia, chegamos lá depois da viagem, no início do vídeo, pegamos uma trilha pra uma praia, tava um dia chuvoso. A parte mais legal foi que eu gravei um pequenininho vídeo sobre a cidade naquele café, depois aí eu nadando um pouquinho, tava chovendo e tal, mas a água tava uma delícia, puta água quente, da hora demais. E falando um pouquinho sobre o hostel, no final do dia, no outro dia chegamos no hostel, então abri, aí teve uma vista legal, o dia ficou um pouco mais bonito, né? Então conseguiu até dar um vídeo legal aí sobre o local. Se você quiser saber informação sobre o lugar pra ficar, você pode pedir aí na descrição do vídeo, que eu vou falar pra você onde é que é e como é que você pode reservar, então espero que você curta. E assim, um lugar lindo, as vistas da estrada onde é que nós ficamos é muito bonita, então muito perto também de onde que nós precisávamos ir, então acho que não gastava 10 minutos pra praia. E aí é na praia do Araújo, na ilha do Araújo, né? Onde que nós fomos de barquinho. É rapidinho, gastou uns 2 minutos pra chegar e o lugar é muito lindo, sério. Então tem uma comunidade riveirinha, né? Então você vai sentir como um lugar meio Piratas do Caribe. Acho que foi essa a minha principal sensação, a principal que eu mais senti nessa viagem foi algo meio aventura, né? Meio até o caminho e tal, você pode ver que o caminho é de um caminho de aventura. E essa daí é a praia do... é praia Brava. Aqui no de Brava não tem nada, ela é bem tranquila, hein? Dá pra dar vários tibuns nela aí. Tem um hostel também perto, eu acabei que eu não fiquei nesse, mas se você quiser saber aí eu deixo informação também. E aquela vista panorâmica, né? Meio vídeo de... é aqueles vídeos de divulgação, né? De música eletrônica. Então eu deixei uma musiquinha de fundo pra você curtir também, como eu curti, né? E voltando dessa praia, o caminhozinho 1790, né? Então na época do descobrimento, adorei essa trilha. E finalizando com o vindo de barco, né? No dia. Então foi bastante divertido o trajeto e tal. Super pequeno, deu acho que 5 minutos de barco, mas foi super divertido, não aguentei. Principalmente porque sabem que eu sou apaixonado com a água e o clima, então me diverti pra caramba, né? Até pareceu aí zoando um pouquinho. Foi bem da hora. E seguimos, né? E a vista, voltando pra praia, foi um dia muito bacana, muito produtivo. Um dia que eu consegui fazer uma trilha, uma experiência indescritível, né? E aí voltando sobre esse rolê, voltando pela estrada de Batuba. Então muita chuva, o dia tava bem difícil aí. Tava correndo pra nós e tava querendo deixar nós curtir a praia. E mais nós encontramos uma praia muito legal, a Praia Vermelha. E aí eu pude curtir essa praia, tirar umas fotinhas. Aí cai um pingo d'água pra trabalhar o vídeo, mas é isso aí que temos pra hoje, né? E tentei sentar no noizinha lá, ficar um pouquinho, mas acabou que nem ia dar. Tava chovendo bastante. Fica aí me aduando o coração. Prometo que eu volto pra Praia Vermelha pra surfar. E voltamos aí pela estrada na Serra do Mar. Muito bonito. E morri de inveja dos surfistas, né? Então... E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Espero que todo mundo goste, o mesmo tempo que eu gostei. E a ideia do Mochilão é justamente isso. Falar sobre as cidades onde que eu vou passar e fazer vários vídeos sobre isso. Acho que no final de semana que vem, agora tem uma trilha que eu vou fazer em São Paulo. Espero que você goste. Você pode clicar no card aqui em cima que vai ter um direcionamento pra mais vídeos como esse. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.